O Fábio é simplesmente fantástico, é quase uma pessoa única. É um indivíduo muito forte, muito baseado nos treinos da força, mas depois na vida pessoal é um bocadinho o oposto dessa situação. É muito amigo das pessoas, é um indivíduo bastante calmo. Quem conhece o Fábio Silva sabe que ele, como pessoa, é um indivíduo espectacular. É calmo, apesar de ter uma aparência bruta, que tem, não é uma pessoa tão grande que tem uma aparência bruta. Tem feito um percurso constante e consistente. É um atleta novo, e quando digo novo é um atleta recente no Strongman, digamos assim, e é novo a nível de idade, portanto é um dos valores que Portugal agora tem no Strongman. Amigo, acima de tudo é um amigo, sempre disposto a ajudar, sempre. É bastante humilde. Super simpático, não me conhecia de lado nenhum, disponibilizou-se logo para treinar comigo, para me dar as dicas e tudo mais. E a partir daí, começamos a desenvolver uma relação de amizade. Ele dá-me dicas, eu dou-lhe dicas. E está sempre disposto a fazer as nejas. Lá está, está tudo acima da diversão. Quem o vê a treinar, tanto vê ele a pegar em muito peso, como anda ali, duas ou três semanas, a fazer só técnica, com um indivíduo tão grande, a fazer com três quilos de homens, por exemplo, só para treinar a técnica. Neste momento, o Fábio tornou-se o homem mais forte de Portugal, contra tudo e contra todos. E este vídeo tem o apoio da Salveiro. Sete casino e apostas esportivas, é sempre bom salientar que é só para maiores idade. Tanto podem ganhar como podem perder, por isso joguem com responsabilidade e joguem por diversão com moderação. Promocode Motta dá-te 100 free spins e também 100% de bónus no teu primeiro depósito. Eu também estou com uma campanha muito interessante até dia 31 de Março, todos os dias oferecem bónus diferentes aleatoriamente. O link, como sempre, vai estar aí na descrição, as apostas a todos e agora vamos treinar com o homem mais forte de Portugal. Bem, hoje o vídeozinho vai começar aqui com um triple shot, que vamos precisar. Maltinho, hoje vamos treinar com um strongman, muitos de vocês devem conhecer, Fábio Silva, que está aqui a máquina. Boas! Um monstro! Olha, vem para a diferença. Estou quase igual. Estou a abrir assim mais ao menos. Pronto, antes de começarmos, apresenta-te a tua modalidade a estoma. Já fizeste outras coisas, antes? Sim, sim, sim. Boa tarde, eu sou o Fábio Silva. Já ganhei três vezes a prova do homem mais forte de Portugal. Compito na Liga dos Campeões também. Já competi no Arnold, já competi em Ibéricos, no Europeu, na Hungria. A minha modalidade agora, onde eu compito agora e onde estou focado é o strongman. Já competi também em powerlifting. Fiz a minha primeira prova de powerlifting aos 15 anos, em 2004, como sou eu. Já fiz um bocadinho de artes marciais, kickboxing, grappling. E pronto, e agora estou mais focado na força. E é isto, basicamente. Há uma modalidade que eu, por acaso, curto bastante. E acho que até mudava bem. Se tivesse começado há uns anos atrás, não agora, obviamente. Mas é uma cena que eu curto, é. A cena do strongman. Sempre curto. Não me acompanho muito, mas sempre que vejo, curto qualquer aças de ver. É um esporte. É impressionante a força que eles têm. É um esporte que a maioria do pessoal curte. Curto mesmo, quem não entende, gosta sempre de beber. Uma curiosidade. Estive a ver o teu podcast com o Bruno Salgape. Ai, com o Bruno. E uma curiosidade. Aos 15 anos de idade, já fazia 200 quilos de peso morto. 15 anos de idade. Fui. Andava eu a jogar à bola. E fiz com... E era pouco peso, acho que aquilo... Não, era tranquilo na altura. Não era tranquilo. Era um RM para mim. E ir à altura, para mim, pensava que era muito, mas 200 quilos... É como eu, aos 22 anos, fiz 210 e eu achei que era muito. Quando tiveres meus 30, aquilo não era nada. Agora faço 300. Qual é que é o teu RM de peso morto? É 350, não é? 350 com uma stiff bar em treino. Em treino. E em competição. Em competição, tenho com uma axel bar, com pneus. É que ele fica a mais ou menos altura, um bocadinho abaixo do joelho. Tenho uma rep com 400 quilos. Na prova de Portugal e Itália. Há que salvar é aquela barra mais grossa. Um gajo esquece. Para segurar naquilo, tenho que ter a grande mão e tenho que se dar straps. Ou com straps. De outra forma, não dá. 400 quilos. E hoje, maltinha, vamos fazer aqui um treininho com ele. Já, muito obrigado. E vamos treinar o meu ponto fraco, que é a peitaça. Por isso, hoje vamos seguir aqui o treino. Não é modalidade... Ele não é bodybuilder, não é? Mas ele também faz... A musculação faz parte de qualquer desporto. Eu digo a musculação. Vocês podem ser futebolistas. Conseguem usar a musculação a vosso favor. Podem ser jogadores handball, voleibol, qualquer coisa. A musculação faz sempre um bom trabalho para vos ajudar na vossa modalidade. E ele também faz os treininhos dele. Fora os treinos de preparação para competições, também faz o treino dele normal. E hoje vamos seguir o treino dele de push. Seria tudo o que é empurrar. Vamos simplesmente acompanhar ou tentar acompanhar. Em cargas, obviamente, não vou acompanhar. Nem sei se vou sair daqui vivo, mas logo veremos. Fábio, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o Manguito. O nosso pai carihani manda, não é? Tem que ser. Tem que ser. Passar aqui o treininho, já estamos aqui a fazer um aquecimento. Aquecimento super importante, já sabem. Já tiveste algum tipo de lesão, só sempre para falarmos, já que estou a falar dos aquecimentos? Várias. Micro roturas, mais de 20. Peito esquerdo, peito direito, bíceps, a minha pior que tive foi no quadríceps, fui mesmo quase praticamente de uma ponta à outra, tive meses de parado, mas pá, faz parte. Nada muito grave, nada que tenha a ter ido à faca. Nos inícios, tiveste alguma lesão devido à falta de aquecimento ou assim? Eu já tive duas, por isso que vou falar. Não tive tantas por sorte, porque ao princípio é, sabes como é que é, vamos treinar, é treinar, nem aquecemos, nem nada. Eu tinha o hábito, quando era miúdo, e o Pedro, ele leva-se aquecimento na altura, ele pode confirmar, o meu aquecimento era 10 no sefino. 10 reps com a barra, metia 20kg cada lado, 10 reps, metia mais 20, 40, cada lado fazia mais 10 reps, metia 140, 3 rodelas de cada lado fazia mais 10 reps e depois começava, fazia tipo 150, 160, era o meu aquecimento. Andei assim até aos 8 anos, comecei a fazer rupturas no peito e hoje em dia, se não tenho cuidado, não. Eu já tive duas nobres nos ombros, foi ao início também, a minha musculatura acompanhou o peso, mas as articulações não. Claro, é normal. Então deixei uma vez os dois ombros e uma vez só o esquerdo, por isso é que o peito eu acho que foi sempre um bocado um ponto fraco, principalmente porque eu treino sozinho, tinha sempre aquela receita, era aquele trauma com um gajo queria, mas agora hoje em dia é sempre 10 minutinhos de aquecimento, não falha, tem que ser. Vou começar com o supino, vamos ter aqui algumas dicas do mestre e pronto, já vou avaliar a minha técnica, vou fazer como é que eu costumo fazer, acabá-me dar ali uns ajustezinhos para conseguir progredir e talvez viemos a fazer aí um projetozinho bacano de uns meses para eu aumentar a minha força, principalmente no supino, que eu agora peso morto e agachamento, não tenho feito muito, mas principalmente no supino para aumentar as minhas cargas, quando tiver assim a comer o menorzinho, porque eu agora estou a comer pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Sou frango, mas não tão, estou inato. Consigo pegar na barra, até bate palmas, se quiseres. É, 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 é aquela, costumo meter assim, onde é a distância desta marcação. Aqui sinto que é muito aberto, aqui consigo fechar bem os cotobeiros. Eu também, o movimento fica mais curtinho com o gripe largo, mas eu sinto-te muito mais forte com a pega curta e tem mais, e tem mais transfer para tudo o que é pressa em pé. E apanha também mais o tríceps, mas isso é bom, vocês, eu vejo muito a malta a fazer isso no ginásio, no supino, meter os cotobeiros muito para fora e foi devido a isso que eu me lesionei na altura. Eu trazia a barra aqui a este nível do pescoço e os cotobeiros muito abertos. Também não fechar demasiado, senão vocês já estão a fazer close grip, estão a fazer tríceps, mas ter ali, sei lá, um intermédio de 45 graus, estão a trabalhar bem peito, como também estão a trabalhar tríceps e segurança nos ombros e retirar homoplatas. Na minha opinião são as dicas mais importantes. É a base, é a base. E os pés também, ter sempre, ter sempre a lembrar sempre, porque a perna aqui também entra. Nós temos que nos sentar aqui no banco e sentir a perna como se fosse fazer ali uma extensora. Obviamente o corpo é bem feito, não bem andar para trás, mas a ideia é a perna estar a empurrar o corpo para trás, que depois automaticamente tudo ligado com a técnica direitinha, pá, tem importância, não, a levantar peso. Pronto, temos agora, costumas fazer como de aquecimento assim? Faço, tipo, duas séries só com a barra, tipo assim, mais ou menos ao bodybuilding, tipo, devagarinho e tal, só mesmo para me tirar ali um bocadinho de sangue. Quando começo a meter carga é que, tanto aqui como no peso do aquecimento, tento fazer o mais rápido possível. A minha ideia aqui é sempre ficar mais forte e não treinar no músculo. Em termos de competições, quantas competições costumas fazer? Viste que é treinar mais... Pronto, mas, por exemplo, agora estou em off, o que é que eu tento fazer? Uma série, um top set, onde tento semana a semana aumentar a carga ou aumentar as reps e depois faço um back-off, pá, eu acho que é o ideal. Vim para aqui ter programado, tipo, três ou quatro séries. Pá, eu acho que o mais importante é numa série dar tudo. E, de preferência, aumentar a carga ou tentar melhorar o treino anterior. E depois então um back-off para ter um bocadinho de volume, um bocadinho mais de hipertrofia. Mais técnica também. Mais técnica, sim, sim, sim. Quase bem no técnico de técnica também, provavelmente. Agora, hoje em dia não, mas já tive muitos. Sim, 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 sim. É isso então. Claro, se eu treinar para uma prova em que tenha um movimento novo, tento ter ali um segundo dia, leve só para a técnica. Eu prefiro fazer mais uma série ou duas e manter as reps mais baixas. Eu acho que é a maneira que sigo ao top set mais fresco. A última foi tipo quatro ou cinco reps, é curto, mas agora faço outra com o mesmo. Normal, pronto. Costumo fazer quatro ou cinco séries. Faço uma só com barra, uma com 20. E agora, atualmente, estou a começar com 30 de cada lado para a primeira série. Só que, já sei, eu trabalho mais é reps altas, não é? Claro, claro. Este treino vai ser completamente diferente para mim e, se calhar, até vou me impressionar com a força que vou ter neste treino, vai ser diferente. Não, porque tu vais fazer, tu agora, quanto é que metias? 30? 30. E era a tua primeira série? É muito curta ainda. O corpo ainda está meio a dormir. Vais ver. Nunca te aconteceu, tu acabaste o treino daqui do press e sentias que ali naquele momento é que estavas ok para treinar? Nunca te aconteceu? Não. Sinto é que já vou com um peito inchadinho para os exercícios. Mas, às vezes, é. Por exemplo, faço cinco séries e ainda vejo que falta ali faço mais uma. Sinto que estou bem. Depende do tamanho do dia, da disposição, não é? Pronto, mas havias de ter feito, se calhar, na série anterior, mais reps. Mais reps, iam. E assim, estou a ver. Eu já treinei volume alto, volume baixo. Eu acho que para ter níveis de força e até tamanho, acho que um top set em tudo. Tanto aqui, como no pulldown, como no Trisaboncorda. Um top set. Uma série top set onde vamos tentar, tipo, aumentar a carga. E um de back-off, pá, eu acho que é mesmo ali aquele ponto perfeito. Para qualquer pessoa. É muito boa. Fazei só uma, foi três reps. Três reps. Mas metes lá, metes lá, metes lá power. Tá bom? Isso. Tá de baixo, dá para ver quando estás com a barra que não está totalmente compacto. Tenta, pega na barra, imagina, tipo, dobrar a barra. Não dá para ver que ela aqui está boa, mas quando estás com a barra aqui no peito, não está muito apertada, entendes? Ok. Agora seria os 30 para 12. Ficamos, meto uma de 20, faço uma... e depois trocámos. Treinas diferente hoje? O treino hoje é diferente, eu posso sentar assim e ver. Assim não, mas pronto, faz o que eu mando então. Tá bem. Eu faço o que mais? Só faço. Estou só a ver. Eu estou com pega curta porque é onde sinto que tiro mais partido para tudo o que é logo. É o que é, meus amigos. Estudados? Vou dar tudo no primeiro exercício. Depois quando vier os outros, até vou chorar. Faço quantas reps? Uma rep. Agora uma rep. Tem a martolha, mete o grip na barra. Tu ainda usas a pega mais chuchada do que o... Mais curta. E eu meto, praticamente, estou aqui. Eu daí só consigo ver um bocadinho aqui do... Vou experimentar assim. Do Ariad. Tira a barra. Manda o ar para a barriga, tranca aqui o ar. Opa, tá bom. Warm up. Eu ia fazer mais. Se pique. Warm up. É warm up ainda. Estou aqui quando traz a barra. Eu gosto de tirar a barra. Meto-os a mão para o lado de tudo aqui para trás. E então, manda o ar para a barriga e tranco. Só volto a entrar o ar quando a barra vai de meio para o fim. E a perna sempre ali. Sempre pousada. Do lado. Não levanta nada. E sempre empurrar o corpo para trás. Eu guardo-me com a barra, estou aí para trás. Com a barra... Fico ali. Supino, na tua opinião, é que os pés no chão? O Supino é que os pés no chão. Fica a malta. Mesmo com grandes cargas, mete o pé na beira do banco. Ou na beira do banco, com a perna se ficava. Eu, quando quero treinar com mais transfer para o pressa, eu treino dessa maneira. Vai ficar numa... Nem é ficar mais instável ou estável. É... O tronco já vai ficar diferente no banco. Já não vais ficar tão para trás. Já vais ter que ficar mais reto. Já não há tão ponto. Se calhar não faz as mesmas cargas, não é? Lá está. Não. É inferior. É inferior. A nível de hipertrofia, se calhar é melhor. Porque vai te obrigar a meter mais musculatura, não mete tanto trabalho de tanta alavanca. Mas a nível para o típico praticante de musculação, o Supino é que os pés no chão. E bem no chão. Bem ali coladinhos. Não é que uma vez bem estão ali... Yeah. Esquece. Eu que estou a meter aqui já. Metes alguma faltas aqui já. Não quando estou com a barra. Ah não. Sim. O ideal é as metas aí. Tirar-te a barra é melhor. É assim. Quando estou com muito peso peço ajuda para tirar a barra. Para ter aí. Também. Lembre-te. Tira a barra daqui quando a barra estiver no sítio. Manda o ar do máximo dado para a barriga. Engole mesmo. Para a barriga ficar grande. E lembre-te, pegando a barra, de tentar partir da barra à meio. Ok. Que é para te criar tensão aqui nas costas. Opa. Rack. Tens a desaceler isto. Só uma coisa. Light point. Light point. Light point baby. Quarentinho agora. 20. 20, 20. É. Assim posso dizer que faço ao menos uma placa do que o homem mais forte do que Portugal. Vou dar o meu setup. Mete o grip. Ok. Agora vai para trás. Começa para fora. Agora planta o pé direito primeiro. Dá tipo um puta pé e cola o pé. Eu gosto de meter. Há quem mete o bico de pé. Eu gosto de meter assim mais. Estás a sentir aqui tensão? Tensão. Estou. Agora vais empurrar aí para trás. Meter ali tudo para trás. Cotovel para baixo e para dentro. Ainda não. Tanto não. Só que eu trouxe com a barra aqui. Eu vou tratar a barra agora. Quanto de leves? Um. Dois. Três. Opa. Opa. Uma. Anda. Está tudo. Opa. Quando tiver a gostar aperta bem a mão. Aperta bem a mão. Opa. 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 Doa. Anda outra. Opa. 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 Já pesou. Foi close grip. É mais fudido. É um bocado exquisito para mim. Para quem não está habituado é pior. Nunca vi ninguém a fazer close grip com tanta carga como se fosse o normal. Mas vai-te dar mais transferro à partida. Normalmente nem faço muito com a barra. Treino sozinho então faço com altéres e até tenho evoluído bem na carga. Até mais complicado. O problema dos altéres é tipo é ter como evoluir na carga. O problema dos altéres é tipo é ter como evoluir na carga. Estamos limitados ao que há. E eu ainda tenho uma grande escala de crescimento. Agora ele faz ombro com 60, não é? O máximo? É. Sentado. Respondi a uma história dele. Parecia fácil. Ele estava a fazer ombro com 45. Eu parece fácil. Fez pé 15 reps. E lá e estou todo frito do treino. Foi no finalzinho já. Se não tinha ido os 60. Ah bom. Estava aí. Estou todo contente de fazer com os meus 50. E quando é em forma. Cheguei a pegar em altéres. Não aqueles. Altéres de 60. E pego num disco de 5kg de cada lado. Com deck tape. Bumba bumba. É aqui eu tenho de meter altéres até sempre. Para teres... Qual foi o máximo que já fizeres subindo com altéres? Com altéres? 82. Reto. 82 reto. Mas é um altéres mesmo. Cada manguito é um altéres que eu... Não dá azeite. Não dá azeite. É que eu fiquei enorme. Fiquei enorme. Quando é assim é barra. Esquece. Comecei no kick. Aliás eu comecei a treinar por causa do kickboxing. Para ficar bom. Para ficar mais forte e tudo que sei quê. Do kick foi... Treinei sempre... Fazia aquele treino de... Fazia o bro split antigamente. Que era tipo peito e triça. Fiz minhas provas. Fiz no powerlifting. Do kick passei para o... Para o Zilzitz. Fiz grep também. Fiz uma prova só do MMA armador. Com capacete e canneleira. E foi a tudo e... Então há quantos anos... Quantos anos tens mesmo de Strongman? De competição mesmo. A minha primeira prova foi em 2008. 2008? 2008. Eu tinha... Tinha 17 ou 28 anos. Na altura fiquei em terceiro lugar. Na prova do homem mais forte de Portugal. E na altura... Quem ganhou na altura é... Ainda é atualmente o... Quem tem mais títulos a nível... A nível de Portugal. Que é o... É o Adérito que dá para ir. Muito forte. 15 anos já. A treinada é... Nem isso. Não. Mas tá. Eu fui competir. O meu treino era... Pai. Na altura não havia internet. Não havia nada. O treino era... O treino que o monitor passava. Aquilo era tipo o peito. Outro dia o ombro. Outro dia... Pernas. Pai. O treino não é o treino ideal. Comer muito menos. Comer um gajo que comia... O que a minha mãe me dava para comer. Claro. Não havia... Não havia... Era... Queres ficar grande? Come muito. Queres ficar melhor? Mais pequeno? Pai. Com menos. Eu quando como muito costumo ficar grande. Estou no meio para os músculos. Eu não percebo. Vai ser o teu top 7. Vai ser o meu top 7. Vai, vai. Tente fazer... Tente não ir tipo... Não ir à falha. Depois faço um back off e aqui está feito. Parte lá, parte para outro. A 40. Olha, eu por norma... Foram quantas reps? Eu? Fiz 4. 4? Então olha... Eu por norma no back off e uso a minha tome descarga. É menos... E faço mais reps. Eu ia agora fazer mais uma e depois fazer o... Estava a estar acompanhado basicamente. Mas eu já fiz o meu top 7 há bocado, não é? Ah, então mete mais 5 e uso cada lado e faz uma reps. Posso ter mais 5 e tentar a pega um bocadinho mais afastada. Não sei. Mete mais 10 e faz a mesma pega. Mais 10? Ah, 5 mais 10. Ok. Mais 5 por cada lado. Se fosse mais 10 por cada lado descia mas não voltava a subir. Olha, só fica o teu RM tirado para quando te dar o picking. É isso. Já temos aqui a carga inicial para o projeto. Opa, aperta a mão, aperta a mão, aperta a mão. Opa, anda outra. Aperta tudo. Quanto mais apertas a barra mais ela vem. Opa, opa, opa. Anda. Está feito o meu top 7. Vamos agora para o back off. Back off. Eu é mais reforma. Foi outro top 7. Um back off pode parecer pouco mas a ideia é ter a frequência maior. Se eu treinasse tipo uma vez por semana algo de empurrar ia me ter mais volume. Você vai treinar o quê? 2 vezes? Agora eu treino um bocadinho assim mais por feeling. Mas estamos a fazer um treino de empurrar. Eu vou meter o volume apropriado para tentar fazer outro treino de empurrar lá para quarta, quinta-feira. É menos de uma semana. Então eu meto menos volume aqui, mais densidade. Eu costumo fazer empurrar segundas e depois depende muito se eu descansar à quarta. Se descansar à quarta, o segundo de empurrar passa para sexta. Se não descansar, passo aqui. Ok, ok, ok. Agora que a minha recuperação está porreira, está rápida. E se eu parar uma semana, esquece. Já preciso de quase uma semana para recuperar. Agora tem sido uma recuperação rápida. Dois, três dias, já estou fixa outra vez. Pronto, pronto. Também temos que ir treinando conforme o feeling do corpo. Quanto mais recuperarmos, mais volume podemos meter, maior a frequência. Entre escolher muito volume ou maior a frequência, eu prefiro, para a grande maioria do pessoal, maior a frequência. É como é. Tiram mais partidos. Por isso é que a maioria do pessoal que treina, tipo, um músculo por semana é muito bom. E ao início também fazer o bro split. Segunda peito e tríceps, quarta costas e bicicletas, quarta perna, quinta o ombro. Mas, tipo, desde que comecei a fazer push-pull-edge, na maioria. É muito. E esse treino é bom para o pessoal mesmo top, que tem de ter muito volume de treino e muito volume com muita carga. E, pá, e depois tem tudo por trás. É mais tabletas. É, sim, 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 sim. E bodybuilding. E bodybuilding. E bodybuilding. Treinamento diferente. Para a grande maioria do pessoal, para a grande maioria do pessoal que vê o teu canal, certeza que o melhor é uma rotina tipo upper-lower, por exemplo, dois de casa. Ou como tu fazes. Pá, eu acho que isso é o ideal. Nas peito de segunda-feira, depois estás uma semana inteira sem tocar no peito, praticamente. Acho que é descanso. É muito, é muito. Então, das duas uma. Ou upper-lower, rest-upper-lower. É bom, é fixe. Estás a fazer o mesmo músculo duas vezes por semana. Puxo-pull-edge. Puxo-pull-edge também. Dá para fazer puxo duas vezes, leg duas vezes e pulo duas vezes. Dá, mas aí também já é muito. Sim, já é boa. Fazer três e um descanso e três é muito. É dez seis vezes por semana. Essa rotina é fixe fazer tipo, puxo, pulo, descanso, perna, descanso e voltar a repetir tudo de novo. Repetir, já. Mete ali o dia e então quem mete peso morto e agacimento no dia de perna então é o ideal mesmo. Seguir tem que descansar. Lá está. É o tal depende se eu descansar a quarta. Terça se fizer de peso morto, quarta descansar, quinta faça quarto. Mandem que caralho os bro split e treinem. É mesmo importante. O pessoal não tem essa ideia. Eu treinei durante anos. Porque não havia internet. Não havia. Havia um fórum ou outro, mas pronto. E o treino com estrutura passava era esse mesmo. Era um dia de peito, podia costas. Como é? Não dá. Só mesmo um gajo mesmo muito, muito forte. É. Com um nível muito alto é que vai treinar de uma maneira é que tenha de ter uma semana para recuperar. E é por isso que muita gente treina, treina e treina e está sempre igual. É mesmo isso. É a frequência de treino. Depois também a alimentação. Se não estiver adequada para o objetivo da pessoa também não vai ter evolução. Tudo conta. Para ter evolução. Isto é uma coisa difícil. Muita gente acha que não. É muitos anos. Vocês olham para ele e dizem caralho, 400 quilos. Ele anda nisto há mais de 15 anos de strongman. Depois também praticam outras modalidades que também ajudam imenso. Eu por exemplo joguei basquete. Tenho uma perna forte por causa do basquete. Do basquete já? Por causa disso. Depois lá fui para o basquete. Já comecei a emagrecer um bocadinho. E depois olha, lesionei-me nos joelhos e fui para o ginásio. Foi para o split, foi para o cardio. É o que acontece à maior parte do pessoal. Depois comecei a pesquisar exercícios, comecei a experimentar. Lesionei-me duas vezes, aprendi com isso. E pronto, olha, agora nunca mais voltei ao basquete. Gosto nisto. Mas gosto. Tipo, fui competir e tudo para experimentar, mas não… Simplesmente gosto de treinar, percebes? A nível competitivo não é a minha cena. Principalmente de bodybuilding. Não é só teres o meu físico. Pois, pois, pois é. É teres também sido abençoado com a genética, depois também a rotina e é querer levar a vida de atleta. Quando optei pelo mundo da força que dá para comer e tudo. É isso. Eu estou sempre a dizer, isto era o ideal para mim. Porque eu gosto de comer, ganho bastante força e se comer. Agora, por exemplo, durante um mês, faço assim um pouco, comida limpa, eu vou ganhar muita gordura. Mas é uma força top. É, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Na altura que eu fazer peso morto, esquece. Não tem nada a ver. Por exemplo, eu pratiquei, eu fiz peso morto, nem sequer durante um ano fiz. E fiz 210 quilos. É. Fila agora dá. É fixe. Eu lembro-me na altura dos meus 14 anos. Um gajo que fica mais gordo, peso morto, até tem ali mais… Até dá mais bola para arrancar. É só… É melhor, é melhor. É verdade. Eu quando estou com mais 20 quilos de peso corporal, só agarro na barra, para arrancar, nem faço nada. Estou aqui tão compactado, que a carne tem para onde ir. Quanto é que estás a pesar agora? 113. 113? Estou para… No podcast tinha dito que chaste a pesar 130, não foi o teu peso máximo? Não, eu já pusei 143. Mas, opá, não quero voltar a… 143, e atenção, eu tenho 1,74m, é mais ou menos… é um bocadinho mais alto que ele só. Tenho tipo 1,78. 1,78, 143 quilos. Não, mas não quero… opá, é… É difícil, não é? É uma merda. Só é fixe quando estamos aqui a treinar. Na plataforma… Tem no dia a dia. O dia a dia é uma merda. O gajo não tem roupa, tem que estar sempre a comer. Nunca tens fome. É. Tu vais para a cama, estás farto de comer. Acordas de manhã, ainda estás farto de comer no dia anterior. Tens que voltar a repetir aquilo tudo. Opa, o gajo está forte. Tudo o que é para plantar os pés e levantar, é o ideal. É. Mas, opá, tirando-se aí… Quem é grande dele? Alto e largão… opá, ok. Agora, o gajo tem uma altura normal, opá, não dá para fazer. É complicado. É, mas é muito diferente. Mas pronto, mas 120 e taia, 130, consigo andar confortável a levar-me todo e… Bem mais forte. Vou ver a cofre até vou meter com as pernas para ali. Nunca fiz coisas bem esticadas. Fizesse quantas para aí que é? 10, 11 por aí… Que diferença… Aqui tem de ficar tipo a uma répa da falha, só para não ficar com a barra no peito. Agora o que é? Mete para aí 30, para mim? Mete 30, mete 30. Mete 30 e aí vai te ir para a falha. Até a falha. Olha, estamos atrás da barra muito, muito longe daí. Assim aqui. E agora mete a coisa no banco, mais para a prenda, ok? Eu costumo sempre guiar-me tipo a barra até mais ou menos assim. Não, mas está muito longe. Eu se tiver que meter aí, eu tenho que andar, tenho que andar, tenho que andar boa. Outro. Opa. Opa, outra. Anda. Opa, opa, opa. Dá uma parada no peito, dá uma parada no peito e explode. Opa. Tua, 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 anda. Caralho, quando já demora meios de 4 segundos o gajo já reza. Aquela paradita faz que defende-se. Bem, Fábio, muito obrigado. Este foi o treinamento de nós para casa.